Foi a pior coisa que eu escutei hoje, foi sorrisada péssima. Tomara que o pau do seu marido caia. Não tem marido? Tomara que arrume. E ele te passou uma doença. Brincadeira, Deus abençoe. Fica suave. É como achei que era o seu marido. É o que é seu? Amigo. Não sei. Qual é o seu nome, querido? Tiago, Tiago. Você é amigo dela, Tiago? Sou amigo? Convenção? Convenção do quê? Farmácia raia. Entendi. E o negócio é farmacêutica? Que legal. É farmacêutica. É a melhor turma de comer esses. Não, eles são limpinhos. Porra, farmacêutico, mano. Se der ruim, ela mesmo aplica a injeção na gente. Pode jogar descalço aí, querido. No pelo? No pelo, o quê? Oxi! O quê? Se acalme. Qual é o seu nome, querido? Esqueci? Tiago. Tiago, você é farmacêutico também, Tiago? Hã? Tá solteiro, Tiago? Solteiro? Tiago, vem cá. Solteiro faz tempo, nego? Solteiro faz tempo? Quanto tempo aumenta solteiro? Três anos? Era casado, Tiago? Não? Ei, Tiago. Gosta de mulher, Tiago? Nada contra. Tranquilo, é que você tá limpando o olho assim. E se for, tá tudo bem. É sobre isso. Falta? A hora de ir pra cima é agora, Tiago. Cai pra dentro aí. Oi? Ele vai o quê? Compou o ingresso? Do Paraná? Cai nada, Tiago. O que é isso? Tô lhe arrumando uma foda aqui, né? Não, vai, vai, Tiago. Alça ali. Alça aí, Tiago. Se não comer... Não, alça. Oi? Não, vai lá, Tiago. Se não comer, eu como. Fazendo nada. Segundo dessas horas. Farmacêutica, já passa um tadalafila pra nós? Já tomou o tadalafila, Tiago? Eita, já tomou o tadalafila, né? Não, mas... 20 miligramas tem que ser o tadalafila. Já tomou o tadalafila? Não. Você já tomou o tadalafila? Já? Você vende muito, moça? Da farmacêutica, tadalafila? Vende muito? Aí eu... Ela vende muito. Pra quem? Claro que é pra nós. 20 miligramas, tadalafila. 20 miligramas. Faz um mês, você sabe o que é, né? É... É pra gases. Enfia no cu que você vai ver o que é. Você sai de cu duro, você sai de cu duro, assim. Olha, é... Farmacêutica, ela já vem do tadalafila. 20 miligramas, você toma metade. Eu tomo, meu filho. Todo mundo toma, diz. Quem aqui já tomou o tadalafila, eu vou tomar. Só nós. A mulher sabe que você toma. Uma mulher sabe. Porra, nós, os caras casados aqui, ó. Três pedaladas, a corrente cai. Entendeu? Você chega na beirada do prequito, tá bem quentinho. Você não aguenta. Aí tem dia que teu marido dá show. Já aconteceu, velho. Seu namorado. Já pegou seu namorado? Três minutos, ele acaba. Três minutos, contando com a conversa. Tem dia que é três minutos, contando a janta. Aí um belo dia, o beleza chega lá e... Pá, pá, pá. O que é? É mágica? Não é, mano. É o bom e velho tadala. Que dá uma dor de cabeça depois. Misericórdia. Pô, e tomar... Eu bebo pra caralho. Eu tomo com cerveja ainda. Ó, esse senhor tava bêbado aqui. Aí o alemão tem o dono do bar. É, porque... Eita, falei dele. É que ele tava com problema um tempo atrás. Ele tava com problema. Daí ele falou, será que o campeão tá da La Fila? Aí ele falou, eu fiquei cinco dias de pau duro, será? E eu conheço a mulher dele. Coitada da mulher dele. Porra, a bichinha tava descatitada assim, a mulher dele. Aí eu falei, me dê um, me dê um. Aí ele falou, tomo só metade. Tomei todinho. Eu já tinha tomado umas doze cervejas. Menino. Eu abri o pau... Eu abri a... Se acalma. Eu abri a porta do quarto com pau. Não, não foi assim, calma. Foi assim. Se acabe, farmacêutica. Não crie expectativa. Rapaz, mas... Bicho, tome. Você que é a mulher que tá namorando agora, seu namorado tá meio falhado, bote na comida dele. Bote na... É seu marido, moço? É seu marido? É marido? É marido ou namorado? Marido quanto tempo que eu tô casado? Um ano. Pegue o Tadala, amassere o Tadala, joga em cima do alfeijão dele. É hoje? É hoje. Aí você vira o Superman. O Superman da rola. Passa um vento, pau. Tomara ali, foi? Taca o dovo de cabeça, né, com o rei? Não, cara. E aí, é porque... Você fica cinco dias de pau duro. Eu tomei um inteiro. Eu acho que a cerveja fermentou. Eu sentia meu coração batendo aqui. E eu descatitando a mulher. E a mulher, nossa, que delícia. Eu falo, eu sou foda mesmo. Onde é que você tava? Eu falei, tava com o alemão. O que é que você comeu de diferente lá hoje? Eu falei, carne de onça. Essa é a carne de onça. Menino, o pau ficou no vivo. Ficou no vivo, doido. E pra ir no mercado depois? Cinco dias de pau duro. A senhorinha limpando o chão. E eu aqui, ó. Depois, tanta besteira. Boa noite, senhoras e senhores. Eu saí na senhora para ficar aqui. Obrigada.